Voltei à minha terra Onde vivi, a ponte, o rio Lembranças de mim mesmo eu vi A praça tão tranquila Os bancos cheios de luar Na porta do cinema Uma saudade a me chamar Tão perto, tão longe Tão triste que me faz chorar Estas pedras da rua em que eu vou Eu conheço São pedaços da infância Que eu piso no chão Esta minha cidade eu nem sei Se a mereço Pois de mim só lhe dei Esta pobre canção Estes versos que escrevi assim Como um beijo de ternura e paz No regresso que me faz ter pena De mim Estes versos que escrevi assim Como um beijo de ternura e paz No regresso que me faz ter pena De mim